Ave Maria Barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro, barracão é bangalô. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro, já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada, alvorecer, sinfonia de pardais, anunciando o anoitecer. E o morro inteiro, no fim do dia, rezo uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro, no fim do dia, rezo uma prece, Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. E quando o morro escurece, eleva a Deus uma prece, Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. E quando o morro escurece, eleva a Deus uma prece, Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria.